A pergunta é essa, eu posso escolher ser escolhida? Sim, todos os passos da nossa vida podemos escolher como servir a Deus ou aos ídolos. Nós queremos mostrar no livro de Josué capítulo 24 e versículo 15 que Josué no final da sua vida já para entregar o cargo ao seu sucessor ele convocou o povo para uma prestação de conta de suas atividades enquanto governava, enquanto dirigia o povo em busca da terra prometida ele fez uma declaração e no final ele disse o seguinte Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor escolhei hoje a quem sirvais se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor Então eu quero ser escolhido O que eu preciso fazer? Ora, se eu quero ser escolhido eu preciso aceitar o que Jesus determinou em Mateus 7, 13, 14 O que ele disse para eu me salvar? Entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz a perdição e muitos são os que entram por ela e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida e poucos há que a encontrem Então está aqui Que caminho estamos tomando? Qual é o caminho da nossa escolha? No livro de Deuteronômio 30, versículo 19 e 20 declara Eu te tenho proposto a vida e a morte a bênção e a maldição escolhe, pois, a vida mando ao Senhor teu Deus e te achegando a Ele porque Ele é a longura dos teus dias na face da terra E concluindo nesse campo de escolha nós temos em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15 o apóstolo Paulo dizendo Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis porque que sociedade tem a justiça com a injustiça que comunhão tem a luz com as trevas que concorda entre Cristo e Belial que parte tem o fiel com o infiel Então aqui está um texto também que nos convida para fazer nossa escolha É uma boa pergunta que é feita Eu posso escolher ser escolhida? Sim Põe a sua vontade em servir a Deus e você será uma escolhida